Tudo bem? Meu nome é Antônio Leonardo, eu sou do NMT, aqui do Pará, e nesse amigo secreto solicitaram que eu jogasse a Realized Romance, single 18. Só que, infelizmente, não vai dar pra eu jogar, porque deu uma panha na máquina lá que a gente joga, e infelizmente não vai dar, quem solicitou aí que eu jogasse, desculpa, infelizmente. E até porque é uma das minhas músicas preferidas, e junto com o BGA também, é lindo aquele BGA e aquela música, então infelizmente mesmo, eu queria muito jogar essa música, mas não vai dar, desculpa aí, tá? E o meu amigo bumper secreto é o Kelvin, né, do Evo, e assim eu não te conheço, Kelvin, mas desde já é um prazer te conhecer mesmo por vídeo, E eu curto o canal de vocês lá do Evo, e os vídeos, os podcasts e tal, e eu gosto muito do trabalho de vocês, é um time que tá começando, assim como o nosso, o NMT, E eu curto vocês lá, eu inscrevi no canal de vocês, e é muito legal, tá? Então, Kelvin, é um prazer te conhecer de novo, né? Eu que escolhi a música lá pra te jogar, aquele double, eu gostei das palavras de carinho no final, valeu! E é isso, gente, valeu aí, foi um prazer participar desse amigo bumper secreto, dessa brincadeira, né, é muito legal, é, a gente se sente um pouco mais integrado na comunidade bumper nacional, né? Então, valeu aí, obrigado a vocês envolvidos, e é isso, Kelvin, valeu, sucesso pra ti, pro teu time, e é isso, Feliz Natal, valeu! Feliz Natal, valeu!